Samambaia chorona rendada. Hoje eu vou falar para vocês, apresentar para vocês e mostrar para vocês a Samambaia chorona e falar também três coisas que podem prejudicar a Samambaia chorona. Bem, uma delas eu vou mostrar aqui, que é uma coisa muito da época, que é esse bichinho aqui, que está escondidinho aqui, mas eu achei. Bem, ele vem e acaba, né? Vou pegar ele. Peraí que eu vou mostrar. Olha como corre, tá vendo? É a lagarta. Essa lagarta, se você não tomar cuidado com ela, esse perigo, ela come todas as folhas. Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter. Então, a gente tem que estar tirando ela, né? Tomando esse cuidado, porque senão ela acaba comendo a sua plantinha. Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter, porque ela vem, ela come mesmo, né? Então, eu até perdi ela aqui. Então, a Samambaia chorona rendada, ela é atacada por, no caso aqui, vou tirar aqui, tá vendo? Então, eu vou tirar ela daqui, vou colocá-la em outro lugar. Depois, eu coloco ela lá em outro lugar. Bem, eliminei ela. Tá vendo? Outra coisa. Uma das coisas, né? São duas coisas que você pode perder a sua chorona rendada. Uma é essa vilã, né? Que dá uma linda borboleta, mas nesse período, se ela ficar na sua folha, ela come a sua folha toda e deforma a sua folha. É a alimentação dela, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é retirar todas as folhas velhas. Vou fazer aqui, deixei, que é pra mostrar pra vocês. Olha. Antes de tirar a folha, eu vou falar outra coisa que você tem que tomar cuidado. A Samambaia chorona rendada é uma Samambaia de folhas bastante delicada, tá vendo? Bastante delicada, ela recebe bastante luminosidade, tá vendo? Pra que ela possa dar um verde bem bonito, receber luminosidade, receber bastante luz. Não diretamente, porque pode queimar totalmente, ela tem que receber bem filtrado, bastante claridade. Pra que ela possa ter as folhas bem verdinhas, tá vendo? Essa aqui tá até meia, verde claro, verde escuro, né? Então, tem que tomar esse cuidado, porque o vapor quente, ela queima as pontinhas assim, ó. E acaba secando e não desenvolvendo mais as suas laterais, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Além de ter cuidado com as lagartas, a gente também tem que ter cuidado com o vapor quente, o sol quente diretamente nela, né? Pra que ela possa crescer, tá vendo? Seus brotinhos desenvolver sem queimar as pontinhas, né? Outra coisa é a limpeza, sempre manter a limpeza constante nela. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que as folhas de baixo são as folhas, as primeiras folhas, né? Então, as folhas velhas que já deu seu ciclo de vida. Olha pra vocês verem. Aqui é uma folha muito linda, mas ela já deu seu ciclo de vida, olha. Já tá velha, né? Já tá soltando. Então, a gente vai lá no pezinho, aonde que ela deu, e a gente vai cortar essa folha, olha. Então, a gente vai eliminar essa folha, tá vendo? Como que fica bonito. O lugar fica todo verdinho sem ter aqueles amarelão da folha velha. Essa aqui é uma folha também, tá vendo? Ela já tá passando o seu ciclo de vida. Então, é uma folha que eu vou também eliminar. Ah, tem dó? Sim, às vezes a gente fica com dó. Tá vendo? Porque ela tá só com uma folhinha aqui, ó. Tá com muita dó? Então, não precisa ter dó. Tira, então, só a folhinha que tá enfeiando e deixa ela mais um pouco. Mas é uma folha velha, você não precisa ter dó de tá eliminando as folhas queimadas e velhas, porque vai trazer vigor pra sua planta e trazer beleza. Porque a energia tem que ser pras folhas novas. Olha como é que tá a verdinha, bonita, tá vendo? Então, tirar as folhas velhas é um passo muito importante pro desenvolvimento da sua planta. Não deixar folha velha, né? Pra ficar só folha bonita e verdinha assim, ó. Ó, bem bonita, tá vendo? A folha fica viçosa, fica bonita, olha. Sem ter folha velha, queimada e seca no meio, tá vendo? Vou colocar mais de longe pra vocês verem, tá vendo? Além de cortar, além de você tirar as lagartas, que ela pode vir antes de tá comendo as folhas novas, os brotinhos novos e também comendo também os fetos novos. Porque elas gostam dos fetos novos, que é mais suculento, macio, gostoso pra ela. Outra coisa, segundo passo, tomar cuidado com o substrato. Se você não quer matar a sua samabaia de risoma, no caso aqui é a chorona rendada, é não encharcar muito o substrato. Se você encharcar demais o seu substrato, o que que vai acontecer? Vai encharcar o risoma, ele vai apodrecer, as folhinhas e os fetos vão amarelar, cair e morrer. E aí você vai acabar perdendo a sua samabaia chorona rendada. Então, muito cuidado, você pode perder o seu risoma e a sua planta. Porque o excesso de água pode também matar. A falta da água pode perder a sua planta, mas o excesso da água também você pode perder a sua planta. Então, pode ter, você tem que ter o controle da água e pra que ela possa ser uma planta bonita, vigorosa, assim ó, viçosa, bonita. Então, não pode ter excesso de água e nem a falta dele, dela também. Tá vendo? Pra ela ficar com as folhas bonita, viçosa, verdinha. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Eu sei, tá vendo? Saiu mais seco, não tem problema. Eu posso ficar em outro lugar pra ver, tá vendo? Tá meio úmido ainda. Então, ela aguenta mais um dia. Então, eu sempre fico esse pauzinho aqui, ó, tá vendo? E deixo aqui, por quê? Esse pauzinho é como um termômetro. Se eu levantar ele e ele tiver encharcado, molhado, eu não vou colocar mais. Isso pra não ter necessidade de eu enfiar o dedo, mas o dedo é assim, um termômetro natural muito bom. Enfiou o dedo aqui, saiu úmido, molhado, aí pode aguar, tá vendo? Saiu sequinho, então eu posso aguar, tá vendo? Já tá seco, então eu posso aguar. Mas eu posso aguar amanhã, posso aguar hoje, ainda aguenta. Então, olha como é que fica. Não mato por excesso de água. Então, ela fica verdinha assim. Espero que tenha ajudado vocês nesses três passos com cuidado. A poda, a eliminação de lagarta e também evitar o excesso de água pra não perder os seus risomas. Porque se tiver excesso de água, você vai perder o seu risoma. Todos os fetos que nascer vão ficar amarelos e vão morrer também. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado você. O que dá certo pra mim, eu passo pra você, pra ajudar você também. Um grande abraço. Se você não é inscrito no canal, venha e se inscreva. É grátis. E eu vou ficar muito feliz. Esse é o canal de quem gosta a ver com essa mambaia. Um grande abraço e fica com Deus. Muito obrigada. Tchau.